o som é só um vídeo dos que eu acho que você se acompanha viu que o vídeo corta essa feia que eu quero é que tá você aqui é que se liberado aqui em que você espera que eu vou pegar que espera ver se alguma coisa está dizendo tanto que vem porque eu acho que tava na mão de uma só que quando eu percebi que quando eu gravei ele quando eu esqueci o mensagem da vida do meu criador a desgraça, eu acho que estava bom conseguir acho que a morte só foi no final, e o áudio de voz que eu falei porque se que são em tanto vídeo de filme, porque o vídeo vai no mim não ta pra vocês, então ninguém vive, só eu eu escolhi mais e pensei ele eu hoje vou dar um review em uma coisa, ai vou vir e regalar aqui deu um erro né olha só o personagem de lc, ele é o kipsum hoje vai ser reinei a relógio, tá aqui né reinei a relógio, pessoal, não, é kipsum ele é uma entidade cósmica, que eu vou pegar mais aqui aqui na lc, na pd, e review é o que eu falei, eu já li, vou fazer um review é, nessa edição, vamos falar sobre eclipsum né ele guarde e canaquito, não se vi a texto ele foi ligado por barbine e lillies, all of the secrets que são os que eu já aboço ele foi, foi escrito como vinal genérico os poderes vendiam os que possam avançar na madama e na blada a combi som e vi a sol ainda não se explicou em tanto instagram que da dark horse modificou, e que já teve uma espírita de vingança divina e influenciou em muito pouco eu sou de sede, patentino com os fomei, lagante e chazã pessoal vou falar sobre Bruce Corden meneja Bruce Wayne também apresenta o mundo moderno é um titio especial em energia solar enquanto está na selva do prêmio de bruce solar e atacado e atacado por fim de ser de baum a selva e o e o e o e o e o e o e o e e aí pessoal a partir aí na ano 90 e falou muito porque eu sabia que não queria que eu nasci na rei de deus acho que foi sobre tudo aqui que eu fiz um impacto que ele teve origem então eu saí de um sono escolhido da cais como eu vou comprar também aqui então tudo aqui em um minuto e cinquenta e oito com essa mistéria aí vou pegar a receber a música do bem alto então tu é que ela dá o sistema que eu tô fazendo então aí vou falar sobre ele aí que foi responsável pela de tudo de novo ele não é é porque a criança enquanto o projeto grande da morte matou os primeiros filhos estipos que os primeiros filhos egípcios ele foi gostando da terra mas eu pego com o resto na lua queimando até a cinza pessoal eu já tenho acho que já é um do nós aliado que é o alex montez pessoal eu recebo o vídeo no youtube tá porque eu acho que eu não assisto o vídeo eu não assisto aí ó ai ai alex montez e também outra pessoa também já sai do eclipse e jane lucrens jane luker de de'zen dia de vingança, foi eu também que usou, ele também foi. Os 9-52 pessoal, ele é escrito como Deus a vingança e mais uma vez no coração das trevas, ele que nos vai abaiar a crise e comérdia e tentar roubar o item de 27 deitamente deus. Eu não tenho esse vídeo isso obviamente. Pessoal, então vocês estão vendo que sempre tem alguma coisa do Jack Gordon disse. Até mais tarde, ele é o Gorton Jack Russo. Aí desgraça, estou na raiva de Gorton e precisa se dar uma gema, mas eu vou fazer conta. Poder e habilidades. Eu vou contar aqui pra vocês. Entre posição de espírito, imortalidade, visão de energias, posição de energia, força, a velocidade da resistência humana, pode voar, modificação do clima, se o Fijal de Givina quase obtém massa, posição remota, lançamento da Psyrd, incentivo a corrupção, lançamento da Psyrd. Só vou falar sobre outros vídeos, até que é bocadinho de que ele parece mais o que ele fala. Aqui na vingança, ele parece de melhor nome da Liga e desefeito da Liga. aqui ó, aqui ó, aqui de 11. Ah, não tá. É, aqui ó, ele aqui ó, só me olha aqui, mas é, já tem imagens. Eu já tava, eu já existio esse vídeo, já estava acabado, mas como que eu falei, com outros vídeos, eu esqueci de perceber. Esse e outros, muitos vídeos, eu pedi. Tava sempre pouco, quase 60, quase 40, 30 vídeos, eu já tava salvo, eu pedi. Igual os que eu falei, dois vídeos eu falava, eu pedi pra falar no dia. Ah, animações que eu falava, pensaria da justiça, humanidade, né? Instagram vai estar na sala, você pode fazer materia? Pode. Ah, 辦uns davela. Ah, vai precisar de AXI e vontade de fazer série. Mas, ele não, dá um vigilant a mais nenhuma. Eh, emもの. Já o... ssäau. Pessoal. Já o... sério... e aí e aí e aí e já não sabe o que a gente vai fazer o vídeo eu vou acabar já já em breve eu faço um vídeo falando sobre esse material não vou falar em breve então essa semana eu vou viajar para ter feriado que eu estou avisando a vocês os vídeos já estão programados já estou programando os vídeos para sábado, lúdia e para segunda que tem o lançamento de dia né, em total dois dias, entanto pessoal deixe o like, vou gravar mais alguns vídeos de vós que eu vou chutar mais um vídeo agora, ainda bate o amor e eu vou, peço para vocês pessoal, deixe o like nesse vídeo por favor, que vai ser em breve, tchau